Música Paulinha é mãe de gêmeos, todo mundo sabe, né? 10 quilos, Paula! Então, Ju, eu engordei 23 quilos em minha gestação. Então, até os 3 meses eu consegui perder uns 10, devido à amamentação. As pessoas perguntam, né? Perguntam, né? Ficam curiosas. Depois que eu parei de amamentar, a gente manipulou uma formulinha, eu e a Vanessa, né? Então, eu vou comentar da formulinha que eu manipulei, que eu consegui perder 8, 10 quilos com a formulinha, Ju. Que, inclusive, tem o Goldberry que passou uma matéria, né? Na TV, muito legal. Então, o Goldberry, o que é a ação dele aqui, Ju? Ele tira a ansiedade, porque aumenta o nível de serotonina e também acelera o metabolismo. Por quê? Porque a gente acaba ficando ansiosa, principalmente eu tava chegando em casa à noite e comendo, né? Então, eu senti, porque você vai tomar uma cápsula às 10 e às 16, ou 10 minutos antes do almoço, 10 minutos antes do jantar. Então, eu tiro a minha ansiedade. Além do Goldberry, Ju, vai o BioCG, que elimina a ação da gordura, né? Que é aquele early stat like que a gente fala. Vai o Insia, que também vai agir no carboidrato. Vai o Café Verde, que vai inibir a fome. Xantina, que vai acelerar o pentabolismo. Vaná de picolinato, que atua na gordura localizada. Cavalinha? Diminuindo os pneuzinhos. E a cavalinha, que tem ação diurética. A fórmula ficou boa, Ju. Nossa! Ficou ótima, né? Essa é feita a dedo, hein? Essa é. Então, a minha sugestão para os clientes. Pergunta para o seu médico, para o seu nutricionista. Venha até o balcão, que a gente explica certinho para você. E eu consegui perder, de verdade, 8 quilos com essa fórmula. Nossa, é a fórmula da Paulinha. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. 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 O que é isso?